Abertura 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 Bom estar com você, em dias assim pro meu amor não se esfriar O tempo aqui é breve, eu tenho que correr pra ter amor quando o inverno chegar Hoje eu preciso saber o que tem dentro de mim, pois meu amor quase me enchei escapar Perdoa quem te bebe, eu fiz o mesmo por você, será por um amor assim que eu irei te buscar Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer Não haverá lua nem sol, sua presença me ilumina O Cordeiro é a luz do céu